E aí, pessoas? Boa tarde, meus amores. E aí, minha gente, tudo bem? Vou já, vai, Zé. Zé, não vai para você, não quer estar por lá. Vou já, vai vir assistir. E, meus amores, para o vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês, né, Miel? É. Eu estou bem recalado, vou reclamar aqui, Miel. O recalado, hein? Meu ombro. É, ombro. Mas é isso, meus amores. Olha só. Hoje, vamos mostrar para vocês algumas compras que a gente fez. A gente não gravou para vocês, porque foi um pouquinho corrido, tá certo? Porque agora está um pouquinho corrido, porque as minhas estão ocupadas na casa dela, elas não foram até para ir sem mãe. E a minha está trabalhando, gente. A gente está trabalhando, porque é sábado, minha mãe, mas a partir de seguida já começa o fim de novo. Aí, por isso, mas a minha não fala nada, né, gente? Mas eu falo. É, gente, minha irmã. E a gente conseguiu fazer as comprinhas hoje, eu vou mostrar para vocês. Se bem que as comprinhas do aniversário, minhas coelhinhas a mais. Minhas coelhinhas a mais. Minhas coelhinhas a mais, né, meus coelhinhos, galerias. Tá certo? Minha filha quer nonone, quer nonone, 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 nonone. Então, a primeira corda aqui montar na lista do aniversário. Nonone. 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 A gente comprou três caldainha. Ih, gente, eu vou aqui pegar o negócio, né? Eu fico aí falando, que eu venho já. Então, eu comprei monone. Prei o quê? Linguiça. Cheguei. Pronto, gente. Foi que eu comprei e sai, não foi eu, não. E sai de feijoada. Pronto, gente, olha. Daquela lista que eu fiz com vocês, que lembra que eu estava comprando e não consegui comprar tudo, ficou faltando as bolinhas brancas que eu consegui comprar hoje. E ficou faltando outra coisa. A fita dupla fácil, que eu também consegui comprar hoje. As flores. E as flores. Pronto. Fiz hoje? Ficou ficado mais. Ficou ficado mais. Ficou ficado mais. Olha, eu não comprei mais. Olha, deixa eu mostrar pra vocês as coisas que nós compramos que não estavam na lista, ó. Foi, essas coisinhas faz aqui, que não faltam, tá? Vale a lá. Vale a lá, quer dizer, que tá faltando. O suco dele. Ele comprou seis. O suco. Ela tá começando a dar ao festa. Vai comprando esse suguinha aqui que ele gosta. Ele ama o suquinho. Isso, o sucozinho. A linha pega um piquinho também, gente. Ela gosta. Isso. Mas aí pra lá, linha, o outro lá linha ali, ó. Aqui, ó. Nós compramos também o sajão. Gente, tá vendo a festa, né, mãe? A gente comprou... Ela vai estourar. Não pode. Não, segura ela, Márcia. Outra 5, eu tô segurada. A gente comprou o sajão porque a gente pretende fazer um churacinho, coisinha simples. Mas nós a gente quer fazer num... Márcia pra eles. Eu tô vendo que dá para a linha. A gente quer assar uma carinha mais tarde, depois do aniversário. Xandito. Aí eu peguei... É, amor, vou já. Aí eu peguei esses dois bichinhos aqui, ó. De sajão. Eu tenho um outro salão, então eu não peguei nenhum. Aí tem esse aqui. Xandito, da Nestlé. É, Xandito. Xandito pela Lívia, pra ele ficar furtona. Eu comprei só um, Elvinho do Biru, gente. Eu só comprei um, Elvinho do Biru, gente. Eu só comprei um, Elvinho, pra ter que pegar dois empacadas. Não, é dado na linha. Eu comprei, eu comprei... Vou calando dela, que eu calando, que eu calando aqui, ó. Eu comprei dois ovinhos, três ovinhos daquele. É que eu entendi, ó. Você acha que sim? Peraí, segura ela, Aniel. Eu comprei um para o zezão, um para a equipe, para a mãe. Cada um já com meus seus. Duas trufas. Agora as trufas eu comprei. Acho que foi eu comprei duas. Uma empacada aqui, ó. Uma empacada aqui, né, gente? Olha aí, ó. Eu comprei também da Angelina. Meus meninos com uma Angelina. Divide no meio, dá para o doce comer uma. Aquela são muito grandes, gente. Eu não vou gostar de não gostar de não. Acho que só, né, Aniel? Eu comprei esse bichinho aqui, como vocês estão vendo. Esse bichinho também não faço parte. Eu estou gostando de casa. Fala, Aniel. Eu gosto de casa. Isso daqui não faz parte das compras, não, né, gente? Não, não vai saber não, que eu não vou gostar de vocês, né? Ah, eu comprei um para casa também. Isso daqui é caro. Que é quase quatro reais, hein, bichinho desse aqui. Maravilha. Isso é mais. Sim, também tem aí sarguinha, não faz parte das compras, não. Do lado da Sarguinha. E macarrão. Macarrão. Pronto, foi só... Não, ela é igual de bombom. Eu não também não faço parte das compras, mas eu comprei. Porque fica bonitinho, porque eu vou colocar caneta e coisinha de ouvir. Comprei rabo de tatu, porque eu comei no meu dia a dia. Ficou chamando de canudinho, é que a gente é acostumado a chamar de rabo de tatu. Mas é canudinho mesmo. Canudinhos. É rabo? É rabo de tatu. Aí, pro churrasco, quando não vai pagar a trinta. Eu não gostei. Linguiça, eu não gostei. Sim, gente. Lembrando, ó. Eu comprei essas coisinhas também, ó. Foi... Não é para aniversário. 9,90. Eu comprei dois. Comprei aqui. Então, então. E sim, então, ele só bastou para não. Mas eu comprei o chinelo para mim, porque eu não tinha cenela, gente. Eu não tinha uma sandália. O chinelo quebrou. Aí, eu tive que comprar outra. Quebrou, Toru? Quebrou, Toru. Olha, minha. Essa é, gente. Eu não sei, não. Não, isso não sou eu. Eu sou olhando para mim, ó. Ele ia passar e ganhou. Eu vou deixar. Deixa. Ih, gente, ó. A gente comprou dois cacatinhos. Deixar de um quilo, ó. A gente pegou misto. A gente tem uma limpeza misto. Ih, minha pregouça de chá. Que é feijoada. Ele jura que é moela de galinha. Ele não moela, não. É um quito feijoada. Eu vou deixar. Ela está comendo. Fazer a festa. Aí, está aqui o outro filho. Ela está fazendo a compra dela também. Já fez a compra dela? Ih, achei que pegou um coração de boi. O coração de boi foi 26 reais e 32 centavos. Ó, o coração de boi. Salsicha. Eu amo coração de boi. Eu sei que você colocou. Gente, não será para gravar com a memória cheia, gente. Encheu, encheu. É porque não tem quase nada. Será com 120 mil de memória. E não tem quase nada no celular, gente. Não tem muita coisa. Porque eu vou apagando. Mas é isso que tiver essa memória, né? Mas é isso. Eu tenho certeza que a memória não dá para nada. Mas, enfim, eu não sei onde foi que eu parei. Não lembro. Acho que foi na salsicha. Pronto. Na salsicha, gente. Então, a gente comprou salsicha. Tem muita gente que quando alguém ganha, a gente fala, ah, só salsicha. Eu nunca vi essa salsicha. Mas, se não vier aqui, porque eu trouxe aqui tudo, Daniel. E tudo, você quer um pouquinho. A gente comprou um quito de salsicha. Deu quanto? Deu 10 reais e 62 centavos. E a gente comprou também linguiça caseira. Porque a gente colocou na galadeira. Se a gente chegar aqui, a gente colocou na galadeira. Já comeu também, Daniel. Já comeu na galadeira. Aí, por isso. Gente, eu tenho uma ideia. Dá para a gente usar no aniversário da galinha também. Não foi comprado agora mesmo, mas fica lindo. Fica, ó. Você lembra que eu mostrei para vocês? É o prazer do dia dos namorados. Que eu ganhei e mostrei para vocês. E olha. A gente também ficou faltando um item, né? Eu não consegui encontrar. Que eu não vou comprar hoje. Que eu acho que ficou fácil. Tá aqui. Eu comprei duas. Eu espero que dê certo. Cada um deles foi R$ 150, não é não? Foi. Aí é isso. A gente comprou essas coisinhas hoje. E a gente não vai comprar mais nada, né? Nessa década é quarta-feira. Hoje é sábado. E a gente não pretende comprar mais nada. Vamos ver só dela. Vai ser uma coisinha assim. Oi! Vai ser só a gente também, né? Eu nunca falei para vocês. A gente não convidou ninguém de fora, mas... Só nós. Só nós. E por isso, vai ser uma coisinha bem simples. Só para a gente... E aí, mãe, deixa aí. Aí, eu acho que não está faltando. Sim, a gente também vai pegar umas coisinhas da cardinha minha. De decoração fenomenal. A gente vai pegar também para ele colocar aqui. Então, o personagem é uma mesa que a gente vai colocar a decoração e tudo mais, o bolo. E é isso. A gente vai estar gravando tudo para vocês aqui para o nosso canal. Tá certo, meus amores? Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijão. Beijo, beijo. Vem, beijo. Até o outro, até o outro vídeo. Aí, mãe, eu sou a Amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.